As vezes eu fico pensando o que seria do Seu Tom e do Seu Otávio sem mim. Olha lá, eu de novo chamando eles assim. Eles detestam que eu chame eles de Seu Tom e Seu Otávio. Aqui é tudo no primeiro nome. São muito relaxes, assim, sabe? Não ligam pra formalidade. Mas é lógico que eu, como profissional, tenho que manter tudo assim, no maior respeito, sabe? Eu não sou dessas que confundem aqueles pedaços de mau caminho com, você sabe, né? Senão vira bagunça e aí... Ai, meu Deus, como eles são bagunceiros. Sorte deles que eu apareci pra colocar ordem na casa. Porque você sabe, né? Eles são muito bacanas, inteligentes, bonitos, solteiros. Ai, então, ai tem umas e outras que confundem as coisas. Acham que porque isso daqui é uma firma de namoro pela internet e uma de divórcio, que os meus patrões fazem parte do pacote. Sabe assim, mercadoria exposta em prateleira. Já vão querendo abrir a embalagem, pegar, experimentar. E, ó, sai pra lá. Onde já se viu? Tudo tem limites. Mas eu tô aqui pra isso mesmo. Pra não deixar nenhuma engraçadinha. Né? Avançar o sinal vermelho. Se não, né? Ninguém, no que depender de mim, ninguém, ninguém vai atrapalhar o trabalho dos dois. Ai, ai, eu amo os mesmos no meu emprego.